Chama! Chama! Chama na grande, bota pra Deus! Babilônia, hein? Chama! Chama, chama! Chama, Guilherme, liberanto! Chama, chama! Olha! Agora, pavelma! A famosa é minha, cão! Ai, Maria! Será, hein? Om, om, om! Alô? Alô, Velma? Sim. E aí, quem tá falando? Velma, eu sou doutor, cirurgião plástico e professor sobíades e a gente é especialista em peles. E eu queria saber como é que tá a pele da senhora? Tem muita pele galinha, muita prega no rosto, então muitas rugas? Nem tanto, nem tanto eu tenho rugas. Tem poucas, é? É, nem pouca, nem tanta. Eu não tenho ainda rugas de jeito nenhum, meu filho. Ah, não é coisa boa! A gente tá com um tratamento revolucionário, dona Velma, em que a pessoa, pra acabar com essas rugas, ela esquenta de manhã cedo quando acordar o ferro elétrico e ela passa devagarinho na pele em redor dos olhos. Ah, mas eu vou queimar meu rosto! Oi? Eu vou queimar meu rosto! Não, mas não pode deixar o ferro muito quente, não! É só morno! Ah, Bi Maria, isso não pode não, meu filho! Não pode fazer isso não, isso não é pior! Mas por quê, hein? Queima a pessoa! Dona Velma, escuta, a senhora teria como fazer esse teste toda manhã em jejum quando acordasse, a senhora esquentava o ferro elétrico e os pingomar e passava no seu rosto pra gente ver se melhorava? Não, imagina! Que negócio é esse, menino? Quem já viu tudo que é quente, bate na pele e dói! Como assim? Qualquer, qualquer, quenturinha! Mas que dor é essa que a senhora tá falando? Que dor? Arde! Você pôr o ferro em cima, arde, queima! Entendeu? Hum! Mesmo a gente põe o ferro pra esquentar, aí não deixa ficar bem quente. E eu vou passar no meu rosto? Hum! É ruim, viu? Vai uma tonta fazer isso! Oi? Vai uma tonta fazer isso pra ver se ela não se lasca? Ela se lasca bonito! Mas a gente fez teste aqui no papo de um peru que tem muita ruga e ficou bom! É, porque a gente pode fazer num bicho bruto! Hum! Por exemplo, numa catenga, que a catenga é bicho bruto! Hum! Num rato! Nem num gatinho não pode fazer! Nem num cachorrinho novo não pode fazer! Hum! Dona Velma, como eu morei muito tempo em Nova Iorque, a senhora percebe pelo sotaque, o que é catenga, hein? Que corre na parede, que desce no chão, que vai pra dentro da cisterna. É isso aqui no outro! É um bichinho, um animal muito... muito sensível também! Ai, tipo lagartixa, aquelas bribas, né? Brantinha! É verdade! Aqui eu chamo catenga! Sim, mas voltando pra pesquisa, Dona Velma, eu tô notando que a senhora não quer fazer, né? Ah, me desculpa, meu amor, porque eu não consigo, não consigo tomar sério esse tipo de pesquisa! Mas a senhora não é Dona Velma, né? Sim! Ai, eu ia dar bem certo fazer com a senhora, que é um bicho bruto, né? Que a senhora não é minhocão? Não, essa não. Minhocão? Sim, não é tu? Você é um cabra safado, sem vergonha! Minhocão? Pegou a arro? Será, hein? Até mais, chamou na grande, hein? Minhocão! Ela levou um susto, Minhocão? Era a sede que eu dançava em Camaragibe. Ah, que não era o nome? Minhocão, do seu zéu. Era um brega, né? Era um brega rasgado. Ixi! Ah, rasgado que tinha... Alô? Alô, é da casa, Dona Velma? É. Opa, chama ela pra mim, por favor! Chamar pra quem é? Chama a minha... é ela, é Minhocão! Vai tomar no c**** da tua mãe, filho da pé. Vai cheirar o c**** da tua mãe, cachorro! Ela é bem molona e branca, né? Vai tomar banho, fila da c****! Respeito! Respeito! Se eu soubesse quem era, eu ia lhe dar o respeito. Se eu soubesse quem era, eu ia lhe dar o respeito. Me respeito! Se eu soubesse quem era, eu ia lhe dar o respeito. Vai falar no c**** da tua mãe, seu porra! Minhocão! Insça! Tá出來 Minhas conza? Eu sou negra atualmente! O bicho além de cor no é gaiato, haha! É demais, por isso que eu não vou nem amar rio que é aqui novo não! Venha, venha, venha! Venha, venha, venha! Respeito! Ah! Ah! Um! 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 Omo, 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 omo. Quem fala? É o pescador, que eu tô aqui com a vara pra cima esperando o Minhocão. Ah, diz quem é tu e vem pra que parede diz quem é tu? Ei, a senhora não vai chamar ela não? Você tá falando é com homem, rapaz, não é com porra de mulher não, seu porra. Ô senhora, desculpe, cadê o Minhocão, hein? Minhocão tá no seu c**o. Tua voz dava certo pra ser atendente de motel. Raba, fila de raba... Ei, mas Minhocão é muito branca, né? Vai tomar banho, fila da p**a. Você é Minhocão? Eu vim, pescador, a mulher. Chama, chama, chama na grande, papai! Alô, Didi, alô, som, alô, Didi, alô, som, som. Teste. Eu vou pegar. Dá um pouco, vamos, vamos. Alô. Alô, é da funerária, amigo? É, sim. Qual o preço de caixão que você tem aí? Caixão simples, hein, amigo? Quem tá falando? É João. João? Sim, rapaz. Tá querendo saber, assim, o preço, rapaz, do caixão, hein? Rapaz, nós temos de todo o preço, né? Assim, você tem caixão de... É melhor você vir olhando... Eu tenho caixão até de 2.500 reais. Como tem caixão também de 85 reais. Eu sei. Mas tu tem caixão daquele menor, do pequenininho? Tem. Pequenininho tem, né? Tem. Rapaz, porque eu queria ser no pequenininho, porque era muita pegada a ele. Vocês tem caixão pra sonhinho, tem? Tem. Quanto é, hein? Vem aqui, eu faço um precinho. Aí, aproveita e bota tua mãe dentro. Mas, rapaz, então eu vou aí pegar esse caixão pro sonhinho. Vem a buscar? Aí, eu boto sua mãe dentro. Aí, a gente faz um pacote bem bonitinho. Fica sua mãe de um lado e o sonho do outro. É o quê, homem? É, eu boto o sabão no f*** dela e isso, tá bom. E aí, meu amigo, peraí. Eu tô querendo lhe ajudar, tô querendo lhe dar dinheiro. Tô querendo comprar um caixão pro sonhinho. Você tem ou não tem um caixão pro sonhinho? Eu preciso ser vagabundo, rapaz. Vai trabalhar, procurar o que fazer. Hã? O Brasil é só função. Que pau, vem pra você. Obrigadinha, como são. Eu empurro o burro negado. Tá isso, capeleta. Ou é boa, não é o jogo? Ai, Maria. É, pequena. Eu vou dar pra Aldeniza, Aldeniza. Conhecida como Lá, vai atrás. Homem. Aldeniza. Ela adotar um bebinho. Homem, homem. Alô? Alô, gostaria de falar com a Aldeniza, por favor. É, ela fala. Opa, Aldeniza. Eu tô ligando só pra confirmar, porque você tá cadastrada aqui no projeto de adoção de bêbado. Aí eu queria saber se a gente pode marcar pra terças e quintas, às 17 horas, ou segundas e quartas, às 18, pra vocês poderem, assim, dar atenção ao bêbado, pra ele não voltar no álcool, não ser cedendo a bebida e buscar ele no bar, pra ele não ficar até tarde, dar banho e levar em casa, entendeu? Bêbado feliz. Não, nós não tem nada. Os dois, nós não quer saber de bêbado, não. Mas você vai estar ajudando o próximo. Não, Deus feliz, nós não gosta não de bêbado, não, não. Pra cuidar, vamos fora. Ah, Aldeniza, mas se fosse um bêbado da sua família? Não, a gente não tem nenhum bêbado aqui, nós não quer saber de bêbado, não. Opa. E nem nós descrevendo problema nenhum. Vocês estão confundindo. Ah, Aldeniza, é uma coisa muito séria, livrando as pessoas do álcool, e eu acho que você está levando na brincadeira. Não, eu não estou levando na brincadeira, não, porque eu estou falando sério também. Eu nunca falei de bêbado, não. Senão não tem nada contra com bêbado, quem quiser beber, que beba. O problema é deles. Pô, aqui nós vamos ver com isso, não. Mas você não vai ter que beber com ele, não. Você vai ter que apenas pastorar, se cuidar dele, entendeu? Muito menos pra cuidar, muito menos pra cuidar, porque ninguém está deixando, está cuidando de bêbado. Oxi, mas menino. Não. Ah, Aldeniza, acho que se tivesse uma pessoa mais velha, de responsabilidade, tipo seu pai aí, ele ia concordar se eu participar desse projeto. Nem meu pai concorda. Quer perguntar a ele se ele concorda? Ele está aí? Tá. Deixa eu falar com ele, por favor. Opa, mestre. Você está falando aí com a Aldeniza sobre a adoção de bêbado, entendeu? Não, aqui eu não quero nada de bêbado, aqui, não. Não, programa. Você evita que as pessoas ficam até tarde, bebendo, entendeu? Aí vocês vão cuidar do bêbado, está entendendo? Não, aqui ninguém não gosta de cuidar de bêbado, não. Você está acordado às dez da noite, que é a hora que ele sai do bar? Não, de estar em casa eu estou. Agora para receber bêbado, não. Oi, pois arruma um quartinho. Compre uma televisão para ele, para ele assistir o jogo. Mas eu estou comprando para ele, eu vou comprar para bêbado, mais homem. Olha, cara, eu vou logo avisando. Bêbado não gosta desse negócio de leve trás, não, viu? Leve trás? Sim, porque sua filha é a Denise, não é conhecida como leve trás. Olha, vai. Cadê ela, hein? Cadê do seu? Aí já está com leve trás. Dentro do seu? Dentro do seu. Não, 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 a gente não... Até amanhã, professora. Quero me ajudar, hein? Atualmente, doutor. Homem. O povo é bruto. Homem, homem. Vê isso com uma pegada de ar? Homem, homem. O que é, homem? Ei, tu já está com o negócio de leve trás, né? Oh, eu vou chamar a polícia, que é para ver se ele vem responder a você, viu? Porque a gente tem o que fazer. Aí, já quer fofocar com a polícia, né? Hum, já pensou ter o que fazer. Não está perdendo o tempo, perdendo tempo com gente que não tem o que fazer, não, meu filho. Não está trabalhando. E cadê leve trás? Está onde? Está no c****. Eu não sei que teste é esse. E não é tu que fica sem fuxicão? Eu vou chamar a polícia, aí você vai ver. Opa! O bruto! Exatamente, doutor. Essa leve trás não tem estabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais. É demais, é demais. Homem, homem. Homem. Alô? A Denise? Quem está falando? Já quer saber meu nome para ir com o negócio de leve trás, né? Você não tem o que fazer, não, é? Você é muito fuxiqueira, viu? Não tiver o que fazer, vá procurar o que fazer, vá. Seu viado safado. Cadê leve trás? Está na sua c****. Respeito. Respeito, não. Você quer respeito, primeiro tem que respeitar o povo. Mas estou respeitando, tu não é leve trás? A c**** é sua mãe, safado. Ei, faz de mãe não, que mãe é uma véia, viu? Que véia eu quero saber quem é essa véia? Mãe está perguntando, cadê a leve trás? Está no c**** da sua mãe, na sua c****. Ei? E no c**** do seu pai e da sua mãe. Ei, não é assim não, viu? É assim mesmo. Ei, mãe, está ouvindo, viu? E eu quero saber? E ela é velha. E eu quero saber lá de porra se ela é nova ou é velha? Mas ela quer saber se tu é leve trás. Porra de leve trás, rapaz, corno, viado, safado. Vai caçar o que fazer que nós temos o que fazer. Ei, leve trás. Vai tomar no c****. Leve trás? Ô bicha brava, respeita meu filho. Nojenta. Ei, leve trás. Eu vou pegar, assim. Daquele jeito, coxa, coxa. Homem, homem. Alô? Alô, Bira? Diga. É o seu Bira do táxi, é? É, o que que é? Ei, rapaz, tem um negócio para lhe dizer, mas eu to meio assim. Tá falando? Cabe dias. Cabe dias? É o seguinte, é porque eu tava querendo saber aí, uma informação. Sim. É você que trabalha com roupa, é, Bira? Não, não, não sou eu, não. É você, não, que trabalha com roupa? Não. Ah, pai, eu pensava que você trabalhava com roupa. Não, senhor. Rapaz, isso é uma falta de respeito. Por que, rapaz? Eu sei que você trabalha sem roupa, dirigindo um táxi nu. Ai, dá essa b****, seu b****. Como é que você faz para botar o dinheiro? Vai encher o saco do c******. Eu vou ligar para Delfim, vulgo Pacharinho. Delfim, vou fazer umas perguntas do aneim pra ele. Será, hein? Caralho, hein? Homem, homem. Dudu tem muito caro na mão estudando pro aneim. Ah, rapaz, esse é o que lutou com cinco contra um. Ah, se o Dudu pegou no fariseu, eu voltando pra fora que ele não comiu. Alô? Alô, é Delfim? É. Ah, professor Delfim, eu gostaria de fazer umas perguntas pro senhor. É sobre o quê? Ah, são as pequenas perguntas do aneim, pode ser? Ah, não sei nada. Não sei, querido, o que é essa pergunta que você vai fazer? Não, é coisa simples que cai na prova do aneim todo ano. Por exemplo, essa é a primeira aqui. O que é que o senhor acha desse ditado? Cada macaco no seu galho. É, se comportar no seu lugar, conforme o seu cárcel, é mais ou menos isso, né? Exatamente isso, seu Delfim. E o que é que quer dizer o senhor ditado aqui? Aqui se faz, aqui se paga. É a mesma coisa de dizer que o cara paga os pecados e quando morrer ele vai pagar é aqui mesmo. O que ele fizer é aqui, vai pagar é aqui, né? No casar aqui que você fala é na terra, né? É lógico, não é não? Se eu faço mal a você, eu vou pagar quando eu morrer, eu vou ter que pagar é aqui. Se eu maço um, eu vou ter que pagar é na cadeia. Se eu estupro um, eu vou ter que pagar é como estupador, né? Então, aqui se faz, aqui se paga, né? Pra mim é isso. Mais uma vez, meus parabéns. Eu defino esse outro ditado, o que quer dizer? Você vai ter que tirar seu cavalinho da chuva. Ah, pra mim, nós fazia, te falava isso. Quando era criança, que em brincadeira, ou quando tava rapazinho, que uma menina queria e tava afim de você e você não tava afim dela, ou queria alguma coisa e você desse alguma coisa pra ele, você dizia, pode tirar o cavalo da chuva que não vai ter não. É isso. Ah, é isso aí mesmo. Falando em amor e tudo, o que que vem a cabeça do senhor, seu Defino, quando ouve essa frase? A carne é fraca. A carne é fraca? É. É, no meu ver, é quando uma pessoa não quer fazer uma coisa, como praticar uma dutera, ou uma coisa e outra assim, ou tirar uma cocaína, fumar um cigarro de maconha, quer dizer que você não quer, mas se estiver junto com aquele outro que faz direto, tá aconselhando, vai que uma hora você cai. Então a carne é fraca, né? Mas pode, com a tentação dos outros, pode cair, né? Ah, isso aí, meu, nunca viu a coisa assim, mas seu Defino, e quando a pessoa diz uma frase assim, atirou no que viu e acertou no que não viu. É, pra mim, ele tava tentando fazer mal a alguma pessoa, e como não conseguiu fazer, assim, aquele mal voltou pra cima dele, que atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Porque ele voltou todo o que ele queria fazer pro outro, voltou pra si próprio, né? O mal que ele queria fazer o outro, já vai, ou em palavra, ou em... e de respeito, que ele voltou pra ele, né? É, voltou mesmo. Olha, a gente tem que agradecer demais, viu, seu Delfim, ao senhor ter participado e acertado todos os ditados. O senhor tem algum apelidozinho? Eu não tenho apelido, não, pelo menos, não. Não, mas o senhor povo tava falando tão desano, entendeu? Que o senhor é conhecido como passarinho. Vixe, você tava fazendo pergunta sobre alguma coisa, ou você tá com besteira agora, rapaz? É, tua intenção é essa. Começa a série e depois termina assim, sabe? Vai procurar o que fazer, rapaz? Cadê o passarinho, hein? Tá no olho do seu c... Passarinho? Vixe, maleta, você tá no olho? A não ser que coxuninho, né? Aí tá certo. Passarinho tá no vinho, né? Ou no olho da árvore? Da árvore, lá em cima, né? Tá com medo. Você gosta de pau das árvores, né? Ôm, 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 ôm. Ô, cê não sabe o que é respeito, não, é? Se você quiser respeito, você não ligava pra casa ler, que você é esse caçafado. Eu não sei o que é respeito, que você não tem vergonha no respeito. Já vou ter que ser respeitado. Faz, por favor, não ligar mais. Tchau. Envergonha tua cara. É isso. Vai morrer no feda, filhão! Eu tenho um porro bruto! Exatamente, doutor. Nenco, das coisas? Essa raiva é só dar a boca pra fora, Carniça. Por dentro ele também está assim, morrendo de ódio. Ele por dentro está morrendo de ódio. Eu vou até esconder essa pesteira aqui. Quem sabe que eu posso acertar? Ele tá comendo uma... Om, om, om. Alô? Ele gostou que aí o passarinho. Ela se f***a, tá? Eu respeito. Vai procurar o que fazer. Respeito de você, tá ligando pra ficar no junto? Tá falando merda, rapaz. Passarinho não é merda, não. Vai procurar o que fazer. Ah, sai embaixo. Sai embaixo de lá. Vai tomar no seu c***a, rapaz. Passarinho. Vai tomar no c***a, porra. Ê, mas tu como até o piste, né? É, você não tem vergonha na cara, rapaz. Por que que você não vai procurar o que fazer? E tu vir, vai sorrir, mano. Vai procurar o que fazer, rapaz. Se não achar, vai pra... Proveio de desmaço. Senta no c***a, no fomigueiro. Que aí você vai achar o que fazer. Se coçar. Ô, cadê a sua educação, hein? A educação é mesmo assim. Você não tá ligando pra casa dos outros, filho da p***a. Tô ligando pra aí, não. Já parece aqui da... Vem aqui nascendo, cê vê a educação. Passarinho. É, filho de uma égua. Cê não tem mãe, não? Eu vou procurar. Que tu tem gaiola. Se uma joga, se alguma joga a sua mãe. Meu pai, ah... Tu também tem uma gaiola, é, passarinho? Vai tomar no c***a. Passarinho. Tô ligando. Chimaru. Toma, mônca. É, Chimaru. Vai, vai. Ai, ai. Ai, ai. Acabou por aqui, continua lá no site. É fulé, né? Vai lá. Por aqui é um c... É um oxi. Gaboche! Opa, carinha!